Amanhece chorando por você Amanhece chorando por você Eu vou levando a minha vida tão descrente Você é indiferente, não percebe o meu sofrer Amanhece chorando por você Amanhece chorando muito pensando em você Amanhece chorando por você Amanhece chorando muito pensando em você Só você é que pode me arrumar Só você, meu amor, é que pode me ajeitar Amanhece chorando por você Amanhece chorando muito pensando em você Amanhece chorando por você Amanhece chorando muito pensando em você Amanhece chorando por você Amanhece chorando muito pensando em você Amanhece chorando por você Amanhece chorando muito pensando em você Amanhece chorando por você Amanhece chorando muito pensando em você Amanhece chorando por você Amanhece chorando por você Amém